Esse é o Al Capso, e nós vamos falar sobre o Monarque, que acabou de ser censurado mais uma vez pelo Alexandre de Moraes. Chega a ser muito curioso como Alexandre de Moraes faz toda uma engenharia pra não dizer que tá censurando o cara, mas evidentemente tá censurando o cara. Mandou mais uma vez as empresas de mídia bloquearem o perfil dele, todas as empresas. Mandou o Telegram, o Discord, a Meta, o Rumble, mandou um monte de gente bloquear o perfil dele aqui no Brasil, e por conta de fake news sobre eleição. Ele tá sendo investigado no inquérito que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por lulismo, chandonismo, progressismo, Tupi, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a informação saiu agora à tarde. Parece que o... Olha só como é que foi. O ministro do STF deu duas horas, meu amigo, para as empresas Discord, Meta, Rumble, Telegram e Twitter procedam ao bloqueio dos canais, perfis e contas do Monarque sobre multa diária de R$100 mil, né? E, bom, imediatamente, é lógico, o Twitter, por exemplo, bloqueou. Não tem o que o Twitter fazer, gente. O Twitter não tem o que fazer. Ele tá aqui no Brasil, ele tem um escritório aqui no Brasil. Se ele não fizer isso, eles prendem o diretor que tá aqui no Brasil. Não tem alternativa, né? Empresa que tem escritório no Brasil tem que obedecer, não tem alternativa. Por isso que eu acho que a saída para as empresas é sair do Brasil. Não tem escritório aqui no Brasil. Seria o ideal para as big techs todas, né? Mas, enfim. O Discord, a Meta e o Telegram, eu não sei se já obedeceram. Não parece que o Telegram já obedeceu aqui. Às 17 horas, a comunidade dele no Telegram já estava indisponível também. O Telegram também nomeou um representante no Brasil, então bloqueou o cara também aqui, né? Ou seja, as empresas que tem aqui no Brasil vão todas bloquear o cara. Agora, aqui no Rumble, continua funcionando. Porque no Rumble, no final das contas, vocês sabem, é uma empresa que não tem escritório aqui no Brasil. Ela é uma empresa canadense, montada por indianos que moram no Canadá. Então, não tem nada a ver aqui com o Brasil. E tem tido uma audiência muito boa. Eu posto vídeos lá na Rumble também e tenho uma audiência muito boa por lá. Até recebo dinheiro deles também. É outra rede que melhor me monetiza depois do YouTube, né? É muito diferente. Então, no YouTube, a monetização é muito maior. Mas, pelo menos, alguma coisa pinga de lá. Enfim, aqui estão os últimos comentários do Monarque, né? Eu vou mandar cobrar depois o royalty dele, que ele está querendo fazer notícia igual eu faço aqui, né? De falar com... botar a notícia no fundo e coisa e tal, né? Pois é, né? Vou cobrar a royalty dele. Estou brincando, não vou não, né? Apropriado intelectual não existe. E eu fico até orgulhoso dele estar seguindo esse caminho também. Acho que é uma excelente forma de apresentar a notícia e dar o comentário, né? E aí que vem a questão. Exatamente por que o Alexandre de Moraes tomou essa atitude, né? É alguma coisa referente ao dia 8 de janeiro. Então, eu não sei. Uma coisa que o pessoal está levantando aqui foi esse episódio aqui em que o Monarque estava criticando a CPMI do dia 8 de janeiro, dizendo que é óbvio, né? Que realmente a CPMI acabou sendo tomada pelo governo e o governo está proibindo a convocação de qualquer pessoa que seja do próprio governo. Então, por exemplo, o Gonçalves Dias não foi convocado, o Flávio Dino não foi convocado. Ou seja, eles vão só perseguir o Bolsonaro e não vão investigar de fato o grande problema que não foi investigado, que é a questão da omissão do governo Lula no dia 8 de janeiro, né? Então, como eu já falei várias vezes aqui, evidentemente, no meu modo de ver, existe omissão ali. Exatamente qual o grau dessa omissão, quem é o responsável, coisa e tal, eu não sei. Omissão existe. O que tem que ser visto é se isso foi proposital, que pode ser ainda muito pior, né? Aquela viagem do Lula para Araraquara, por exemplo, parece que bloquearam todas as informações. Ninguém tem informação sobre compra de viagem, compra de passagem, quanto é que custou, não está em nenhum site do governo. Que diabo de viagem fantasma é essa do Lula para Araraquara, de que ele sumiu no dia antes do 8 de janeiro, né? Quase como se ele soubesse que ia acontecer alguma coisa ali. A gente fica até pensando, será que ele viajou mesmo? Enfim, não sei. Mas é aquele negócio de... A grande questão é essa. O grande medo que todo mundo tem, e que, assim, eu não estou dizendo que tenha acontecido isso, mas eu estou dizendo que pode ter acontecido isso, é justamente que eles tenham feito de propósito. Eles perceberam que iria haver o ataque ao Congresso e ao Palácio do Planalto, e falaram, vamos deixar acontecer, vamos deixar o ataque acontecer, e daí a gente vai tirar os louros políticos disso. Se isso foi feito de propósito, aí, meu amigo, é um outro patamar de problema. E é por isso que o governo não quer a CPMI investigando o próprio governo. Mas o que ele fala aqui é justamente isso. Que, desse jeito, ficou até uma vergonha, porque, no final das contas, está mais do que claro que o governo está barrando investigação de verdade. E investigar os atos dos bolsonaristas não tem lógica, porque isso já está sendo investigado pela polícia, né? O que faltava investigar é esse outro lado, que é justamente a omissão do governo Lula. Pode ser que seja por conta disso daqui, que eles tenham expedido essa ordem contra o monarque. Parece que teve um outro programa também, que ele teria falado sobre... Ah, que teve Maracutaia na eleição e coisa e tal. O pessoal está levantando isso também. Enfim, ele teria criticado esse tipo de coisa, e isso teria feito Alexandre de Moraes censurar o programa dele. Eu acho um absurdo completo isso daí. Vocês sabem a minha posição sobre isso. Eu discordo do monarque em muitas coisas. Particularmente, eu me afastei dele de propósito por conta de russismo. Eu não admito pessoas que ficam nessa posição de Ah, eu não sei quem está certo, quem está errado. Pode estar um lado certo, outro errado, não sei o que lá. Não existe isso. Essa guerra é muito clara. Um país está sendo agredido. Uma população, um povo está morrendo agredido por um outro povo, filho da puta. Então, não tem posição, não tem intermediário nesse troço. A Rússia está 100% errada, a Ucrânia está 100% certa. Não tem zona cinza, e esse pessoal que fica nessa zona cinza, eu quero distância. Não tem nada contra. Acho que as pessoas têm o direito de falar o que elas pensam, podem pensar diferente de mim, podem me xingar, podem me chamar dos nomes que quiserem, fazer meme de mim. Acho muito engraçado. Rio pra caramba dos memes que eles fazem de mim aí. Não tem problema nenhum. Agora, eu não quero proximidade com esse pessoal não. Sabe por quê? Porque quando esse negócio todo acabar, quando essa guerra entrar pra história, vai ter um monte de gente aí precisando rever o passado, apagar a coisa que falou e coisa e tal, porque vai ser muito feio estar associado ao lado da Rússia. Então, eu já estou fazendo isso preventivamente. Já estou me afastando dessa galera até antes. Deixa esse pessoal depois ver como é que vai cuidar da reputação deles lá pra frente. Você sabe que isso, na época do nazismo, foi um problema. Depois que o nazismo acabou, teve um monte de gente querendo apagar a história, mudar de nome e coisa e tal, porque fica feio você estar associado a esse tipo de coisa. Mas, enfim. Voltando ao assunto. Acho que o monarque, por mais que eu discorde de muita coisa que ele fala, eu acho que ele tem o direito de falar as coisas. E eu não vi nada de inapropriado que ele tenha falado aqui. Ah, questionar que pode ter tido problema na eleição. De novo, eu já falei pra vocês minha posição aqui inúmeras vezes. Eu não vi problema nenhum. Tudo que me mandaram foi, ah, não, mas tem um número estranho aqui. Olha só um número estranho. Gente, número estranho tem qualquer eleição. Qualquer estatística que você faz de eleição, você vai ver número estranho. Não quer dizer nada isso. Enfim, eu acho que eu não vi nenhum indício de fraude nessa eleição. Você pode dizer que teve indício de algum favorecimento. Aí você pode dizer que sim, porque eu achei mesmo que o TSE ter mandado excluir as fake news da internet imediatamente e quando veio a denúncia das rádios do Nordeste nem quis investigar, nem quis falar nada, não proibiu, não sei o que lá, não se pode. Falei, não, peraí, pô. Tinha que, no mínimo, investigar esse troço, né? Ou dar uma ordem, ou mandar mudar alguma coisa. Eu achei que teve um certo favorecimento ali nesse negócio, na questão da comunicação. Mas, fora isso de a urna eletrônica, não vi problema nenhum no final das contas. Agora, de novo, é outra coisa que eu falo. As pessoas deveriam ser proibidas de questionar a urna eletrônica? Não, pode questionar, tem que poder questionar. Isso aí, cada um tem a sua visão do mundo, né? Então, a gente não sabe se é esse caso aqui dele criticando a CPMI do dia 8 de janeiro ou se é o caso dele falando que teve uma aracutaia na eleição. Mas, uma das duas coisas, o pessoal tá proibindo o Monark. Foi usada pelo Xandão nessa decisão aqui, né? E, além disso, o Xandão também aplicou uma multa de 10 mil reais no caso do Monark espalhar fake news, né? Aí, repara, você fala assim, poxa, por que ele não proibiu o Monark de falar, né? Mas aí, tá, aí seria censura, né? Proibiu o Monark de falar, seria censura. Aí, ele proibiu ele de falar fake news, de espalhar fake news. Olha só que coisa, né? É realmente uma coisa impressionante como é que é a censura do STF, como que esse pessoal tá querendo atropelar o que pensa o povo. Porque, olha só, as duas coisas que tem aqui, que é o fato da CPMI estar totalmente vendida pro governo. E o fato de que pode ter maracutaia na eleição, essas duas coisas, isso já tá no imaginário popular, já tá sendo discutido por todo mundo por aí. O Monark não vai fazer nenhuma diferença nisso, ele não tá, não é ele que tá difundindo essas ideias, as ideias estão sendo trocadas pelas pessoas aí já há muito tempo. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal continua com aquela ótica da informação centralizada? Ah, não, essa informação de que a CPMI do governo tá barrando a investigação do governo? Isso não pode difundir isso daí. Aí tem que ter sido difundido por alguém, alguém que tá fazendo essa propaganda, e as pessoas acreditam. Cara, o Monark, ele ainda tem uma boa audiência lá no Rumble, né? Olha só, se você pegar aqui os vídeos dele aqui, tem uma boa audiência aqui também, ó. 7K visualizações, 33K aqui, 19, mas dá pra você ver que isso daqui é uma audiência boa para o Rumble, né? Pro YouTube, isso aqui não é nada, isso aqui pro YouTube, meus vídeos aqui, nenhum deles fica com menos de 50 mil views no final do dia. Então, ou seja, como que esse cara tá sendo perseguido desse jeito? Olha só como é que o pessoal tem uma visão de perseguição contra ele, né? Porque desde lá da época que ele era muito conhecido e coisa e tal, virou espelho, virou alvo desse pessoal, e continuam perseguindo o cara do mesmo jeito. E uma coisa inútil, porque isso daqui vai atrapalhar pra caramba o Monark, vai punir o Monark pra caramba, e no final das contas, sabe o que vai mudar em termos da opinião pública? O pessoal vai ficar mais desconfiado ainda, vai olhar pra esse negócio aí, olha só, o STF tá muito preocupado com pessoas que acham que a CPMI do dia 8 de janeiro tá direcionada pelo governo. O que, vou culminar, né? Praticamente todo mundo tá pensando isso, né? Enfim, acho um absurdo isso daqui, não tem lógica nenhuma, mais um atropelo do Alexandre de Moraes, mais um atropelo do sensor mordo, no Brasil, realmente essa coisa tá passando dos limites, assim, já passou dos limites há muito tempo, e o pior, é o que eu falo, é perseguição mesmo, porque é uma medida inútil, isso não vai mudar nada no que as pessoas pensam, no final das contas, esse pessoal tá entendendo a coisa errada, isso daqui não é alguém que tá falando e as pessoas estão acreditando, não é assim, isso as pessoas já acreditam, já tem essa noção na cabeça delas, né? Enfim, outra preocupação que eu tenho aqui é com o Rumble, porque o Rumble, pelo menos até esse momento, não obedeceu a ordem do Alexandre de Moraes, né? E supondo que o Rumble não obedeça essa ordem, ele pode não obedecer, porque ele não tem escritório aqui no Brasil, então ele meio que pode dar uma banana pro Alexandre de Moraes, o que o Alexandre de Moraes vai fazer imediatamente? Vai mandar bloquear o Rumble no Brasil, que é uma coisa muito triste, porque me afeta também, porque eu também produzo conteúdo aqui pro Rumble, né? Vocês conhecem o meu site, o Opinion Free Market, que é esse site aqui, em que eu faço vídeos aqui de teores que eu considero um pouco mais pesados pro YouTube, o YouTube não gosta de alguma coisa de pandemia, de lockdown, que o YouTube não gosta muito desses assuntos, então eu falo aqui no Opinion Free Market, não tem problema nenhum, eu jogo pelas regras, o YouTube não gosta, regra privada eu obedeço, regra pública nem tanto, mas regra privada eu obedeço. Enfim, isso vai me prejudicar. Por quê? Porque as pessoas não vão ter mais acesso a esse meu canal aqui, né? É uma pena realmente. Bom, num assunto totalmente não relacionado, olha só, tá aumentando o número de VPN, de usuários de VPN no Brasil, né? Eu fico me perguntando por que cada vez mais pessoas estão usando VPN no Brasil. Hum, por que será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto